Meus amigos, vocês sabem que adquirir óculos nas óticas de Ipanema são só vantagens, é isso mesmo. Além do preço, condições de pagamento, variedade, qualidade e rapidez, é isso mesmo. Em muitos casos você leva os seus óculos na hora e mais, pode pagar até em 15 vezes com o nosso cartão. Confira em uma de nossas unidades. Cassa, você está onde hoje, minha querida? Oi Silvio, hoje eu estou aqui em Araras, em mais uma unidade das óticas de Ipanema e a loja de Araras fica bem aqui no centro da cidade. Uma loja linda com toda a estrutura que o cliente Ipanema precisa para ser muito bem atendido. E a Ipanema oferece um ótimo custo-benefício em suas linhas exclusivas. Tem lindas armações, lindos solares, masculinos, femininos, tudo com excelentes preços. Linhas exclusivas a partir de R$ 49,90. E a Ipanema também tem excelentes preços nas melhores grifes. Tem furla com peças lindíssimas, tem lindas armações, tem solares também com as principais tendências. Furla com excelentes preços e o pagamento facilitado. Você, cliente Ipanema, pode parcelar as suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das óticas Ipanema. Vitor Hugo também com peças lindíssimas. Tem lindos solares, lindas armações. Olha essa, que linda. Vitor Hugo a partir de 10 parcelas de R$ 85. E tem também carmim com solares bem bonitos. Tem armações também carmim a partir de R$ 350. E claro, os profissionais qualificados que você, cliente Ipanema, merece. Com aquele atendimento todo especial, com aquela consultoria para você escolher os seus óculos. A loja de Araras fica bem aqui no centro da cidade, na rua Tiradentes, 279. WhatsApp, 98908-8087. São 35 lojas, tem uma Ipanema aí pertinho de você também. Os endereços no site, óticasipanema.com.br. Uma ótica de primeiro mundo para todo mundo. De longe a número 1.